Pessoal, há um tempo atrás eu batendo papo, conversando com uma pessoa bem emblemática do movimento reggae e ele com toda a sua experiência, com toda a sua inteligência, experiência de vida já vivido neste movimento ele chegou pra mim e falou o seguinte Josimar, tu já parou pra pensar que hoje tu não é só mais um em uma festa? Tu faz parte de uma atração do evento? Tu já parou pra analisar que quando tu chega nos eventos a tua chegada no evento, ela faz com que as pessoas parem pra te dar atenção parem pra pedir pra você tirar fotos, pra você conversar um pouco, enfim quando você chega no evento, você chega como se você fosse uma atração tu já parou pra analisar isso? e eu fiquei pensando assim, não cara, será que isso é verdade? eu falei pra eles, não, acho que não é não, pô mas é porque a galera acompanha meu trabalho, justamente por isso, pô porque tu faz um trabalho bem feito, tu é um cara que tu tem um carisma muito grande quando tu chega em qualquer lugar, tu trata todo mundo bem e isso vai conquistando as pessoas e desde então eu parei pra analisar essa situação e realmente, hoje quando eu chego em um evento não é só em um evento, mas quando eu chego em algum lugar que alguém me reconhece as pessoas param pra conversar, pedem pra tirar fotos e no evento mesmo, principalmente, eu sou muito bem tratado quando eu chego nos locais, nas festas a galera que acompanha o trabalho, reconhece a gente chama pra conversar um pouco, pede pra tirar foto eu trago todo mundo bem dessa forma e dessa forma a gente tá conseguindo crescer hoje a gente contém aí uma rede de comunicação muito forte, muito grande eu sem estar acompanhando direto os seguidores eu fui ver ontem a minha fanpage do Facebook ela atingiu 115 mil seguidores já tá quase com 116 mil rapidamente o meu Instagram já tem mais de 21 mil uma coisa assim, 20 mil, 21 mil, uma coisa assim não tô lembrado muito bem o TikTok também tem muita gente o Kawai e o nosso canal no YouTube também ele tá crescendo muito então assim, se eu for analisar por parte de todas as redes a gente tem uma grande gama de seguidores em todo o Maranhão, em todo o Brasil isso muito deve ser por esse trabalho então realmente, essa pessoa aqui eu não vou citar o nome dele, mas ele vai assistir esse vídeo é um cara que tem uma visão muito maravilhosa do movimento é um cara de muita inteligência que eu aprendi muita coisa com ele é, os momentos que a gente para pra conversar porque assim, quando você troca ideia com pessoas inteligentes claro que o teu intuito é somente crescer então ele me deu esse toque realmente eu tenho analisado isso é verdade mesmo, cara quando eu chego nos locais a minha presença é muito, mas muito, mas muito bem aguardada muito bem, eu sou muito bem recebido pelas pessoas que estão presentes no evento e o pessoal sente a satisfação sente aquela vontade de estar do meu lado isso daí é gratificante demais e eu só tenho a agradecer de coração a todo mundo mesmo e o pessoal parece que enfim então eu acho que, por мой caso, isso aí foi uma possibilidade que eu vou acertar O que é isso?